Vamos ver como é que a gente administra através do Android o blog, tá? Então você vai entrar no mercado Android, no Android Market e você vai procurar por WordPress WordPress aqui, ó, tá? Pesquisando por WordPress, existem vários programinhas você vai nesse aqui que tem o símbolo do WordPress, ó ele é um programa gratuito, tá? E aqui você vai instalar o programa Ok Agora ele tá dando download Aqui em cima você vê onde tá dando download do programa Tá instalando E tá instalado, ok? Vamos lá então Vamos clicar aqui WordPress Tá aqui o programa Se você quiser achar ele, você vai em menu Opa Aqui E procura por WordPress Depois que quiser você coloca ele num local mais fácil de achar, né? Então aqui aceita Então aqui é pra iniciar um novo blog Adicionar um blog de WordPress Ou adicionar um blog seu baseado em WordPress Então no CTA é essa a última opção aqui E aqui você vai digitar o endereço do blog Então aqui, agora pra você colocar o teu blog no WordPress Primeira coisa, você vai entrar nele, né? Então aqui eu tô na página do perfil do CTA Então eu vou trabalhar com esse blog de metodologia, tá vendo? Metodologia Eu vou entrar nesse blog Ok? Dentro desse meu blog Eu vou na área de login Aqui embaixo, ó Lá no finalzinho Login Tá? Dentro da área de login Eu vou copiar esse endereço aqui, ó Ó Copiar o endereço da página E agora Eu vou voltar lá no WordPress WordPress Então Adicionar um WordPress pessoal Que é o do CTA Aí aqui eu vou clicar E vou colar O endereço que eu copiei lá Nome do utilizador Que é o seu nome de usuário Que tá o meu E a senha, né? Senha de acesso E agora eu já vou pedir pra ele guardar Pra eu não precisar mais ficar digitando isso de novo A próxima vez que eu clicar no WordPress Vai ser automático Então aqui São os meus três blogs Quais que eu quero administrar pelo celular Eu vou querer todos Só que esses dois blogs Não vão funcionar Porque eu não autorizei A administração via celular Tá? Então eu vou mostrar daqui a pouco Como é que se administra Como é que Tem um outro vídeo aí Como é que autoriza Essa administração Adicionar E estão aqui meus três blogs Ok? Então se eu clicar nesse aqui Que é um blog que tá autorizado Ele vai aparecer aqui Primeiramente os comentários Tá aqui os comentários Tá? Então eu posso clicar neles Ó Então aqui tá um comentário meu Eu posso responder Rejeitar Posso fazer o que eu quiser Tá? Aí só pra mostrar Ó Se eu tentar clicar aqui Nesse ortopedia Ou se eu colocasse o endereço Desse site Ele ia dar esse erro aqui Ó Então esse erro é porque Eu não autorizei Então já vamos ver Como é que a gente autoriza Isso aqui E só pra mostrar Ó Agora uma vez Mexido nisso aqui Eu vou colocar ele Aqui na minha tela principal Que esse é um dos meus principais É... Principais funções do celular E a próxima vez que eu clicar aqui Eu já vou cair direto Na administração Do blog Tá bom? Aí já fica tudo aqui Aqui estão todos os artigos Tá? E aqui todas as páginas E ele também tem as estatísticas Bem fácil de mexer Tchau 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 Tchau